Viver é fácil? Pra mim não. E pra você? Viver não é fácil, mas precisamos acreditar em nós mesmos. Precisamos nos conhecer, sabermos as nossas qualidades e valorizarmos elas. Não deixe que as pessoas te menosprezem. Não permita se sentir diminuído. Você é filho de Deus, você é único, você é especial. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa ver quais são os seus melhores, suas melhores qualidades, suas melhores características e valorizá-las. Cris, eu não tenho característica, não tenho qualidade nenhuma, eu não presto pra nada. Presta? Com certeza você tem qualidades. Você precisa parar, pensar, descobrir e valorizar. Acredite em você. Se você não acreditar em você, o mundo não irá acreditar. Fale com Deus. Peça pra Ele te abençoar, te iluminar e fazer com que você reconheça e enxergue todas as bênçãos da pessoa que você é. Deus te abençoar, te abençoa, te abençoar e te abençoar, te abençoar. Te aguardo amanhã ao meio-dia. Vamos lá.